Eu vou aceitar as pessoas e espero que elas me aceitem também. Mesmo quando essas pessoas me desapontam, quando fogem do ideal que eu tenho por elas, quando me ferem com palavras ásperas ou ações impensáveis, é difícil aceitar as pessoas assim como ação, não como eu desejo que elas sejam de mim. É difícil, e é muito difícil, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo a amar, estou aprendendo a escutar, escutar com os olhos e ouvidos, escutar com a alma e com todos os sentidos, escutar o que dizem os ombros, às vezes, os ombros, as mãos, as pernas, escutar a mensagem que se põe por trás das palavras, para os riqueiros superficiais, a angústia disfarçada, a segurança amascarada, a solidão encoberta, ao, eu diria que aos poucos, bem aos poucos, estou aprendendo a perdoar, pois o amor perdoa, lança fora as mágoas e apaga as cicatrizes, o amor perdoa, esquece, estica em todos os braços de dor do coração. Do passo a passo, eu estou aprendendo a amar, estou aprendendo a perdoar, a amar, mas como é lenta essa aprendizagem, como é difícil amar. Eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo a perdoar, sabe? Amor, eu aprendi, me ensinei todo dia, hoje é, na verdade, uma publicidade que eu vi. É? Eu estava zanzando em Jacarepaguá e com a placa de modelo estava escrito isso. Bom, estava escrito o quê? Antes da tarde do que nunca. Você sabe que tem muitas pessoas que pensam direto assim, né? Não, eu não, eu acabei de voltar a risar, é muito difícil. Por mais que você preste uma atenção, no caso, eu, o que eu disse, antes da tarde do que nunca, né? E tem muitos maridos na vida, e fazem muitos da tarde, pronto, né? É verdade. Não, 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 não. Estou falando com o nome, então. O que eu fiz, marido, me perdoe, mas era muito engraçado. Antes da tarde do que nunca. Tem que prestar atenção nesse atalho. Tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Muito bem, vamos contar logo de assunto. Ah, inclusive o assunto da internet, eu vou falar já, já desse assunto, entendeu? Tem muitas vezes os cuidados que você tem que tomar com esse antes da tarde, entendeu? Ah, é? É. Tem o site também, né? Tem, 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 tem. Bom, bom é o site. Eu vou. Tem um negócio muito legal também que eu recebi no meu efeito, que recebe muitos ideais, todos os dias. Que são invenções muito legais. Se eu tivesse inventado um negócio desse, eu ia ficar dominando, olha isso. É, o que é? Olha, é boa. É, fala sério, isso é fantástico, não. O que é que você vai dispensar pelo espaço? Da escada? Você já tem ali, não dá pra guardar. Sapateira, mãe. Eu já jogo sapato ali pra subir a escada de nele e fazer barulho. Também é bacana. Esse é o barulho. Olha esse. É um pinguinho, um timer. Aquele que é ruim, só que tem bichado a água. Só que ele consegue. Ah, você regula. Olha que legal. Se está 30 segundos, ele fica lá.